É isso aí gente, estamos aqui na Praia do Reduto, que é exatamente em Rio Formoso, Pernambuco, Rio Formoso é uma das cidades aqui da região litorânea aqui de Pernambuco, aqui temos, na frente temos ali o Bar do Reduto, aqui temos essa parte aqui, os coqueirais, as frutas, aí agora estou já guiando para essa parte aqui, que ao longe é possível que você possa ver assim a Praia do Pia, vendo aqui, duas embarcações aqui que se usam para passeios, Barra, ou seja, Praia do Reduto, fica nos limites da Praia de Rio Formoso, Barra, Praia, essa praia é uma praia muito legal, para a pessoa fazer uma visita, fazer passeio de barco, tomar seus belos banhos, tem uma água assim, é um pique próximo do mar, e realmente é uma água que tem aquela confluência entre o rio e o mar. Praia do Reduto, Rio Formoso, Pernambuco, certo? Veja que é uma área assim, sossegada, né? Aqui está, o céu está meio nublado, né? Mas a gente percebe que é um lugar assim, tranquilo, né? Aquele oásis, né? A gente pode realmente curtir um pouco, né? Dessa maravilha, dessa brisa similante aqui do mar, né? Do mar com o rio, né? Dessa conjunção, muito bacana aqui, sabe? Aí, você que quer visitar um local sossegado, né? Fazer aqueles passeios de barcos, catamarãs, isso aqui é uma opção, né? Aqui em Rio Formoso, Pernambuco, a Praia do Reduto. Um abraço para vocês aí, e que sempre, quando vier a Pernambuco, não esqueçam de visitar esse oásis aqui, tranquilo, né? Praia do Reduto, Rio Formoso, Pernambuco, tá certo? Um abraço a todos vocês. E não se esqueçam que em Pernambuco tem também a Praia do Reduto. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.